Porque se você não dissolver o açúcar na receita do bolo, o que pode acontecer? Ele pode crescer e murchar, ele pode grudar, porque o açúcar vai lá profundo e vai caramelizar. Então por isso que é importante nós dissolvermos o açúcar. Fernanda, quanto tempo eu fico batendo isso no liquidificador? Uns 40 segundos, assim, no máximo, já dissolveu. E não pode bater muito, porque senão dá muitas bolhas na massa. E fica aquela massa cheia de bolhas, não fica legal.